Olá, tudo bem? Um abraço a vocês que curtem o nosso canal Irmãos da Obra Araraquara. Nesse vídeo vamos apresentar como preparar o chão para receber o concreto do contrapiso. Como vocês podem ver, já jogamos a água para facilitar a compactação da terra. Depois do chão bem umedecido, inicia-se o processo de compactação, principalmente beirando o baldrame e nos cantos de parede, onde pode dar algum problema no contrapiso. Aí tem que ser bem executada essa compactação, ok? Depois do chão compactado, é hora de prepará-lo para receber o concreto do contrapiso. Nós tiramos níveis nos quatro cantos do ambiente e vamos utilizar uma garga na medida de 80 cm. Essa medida de 80 cm é que vai ficar do ponto do nível até a estaca, ok? Primeiramente, colocamos as estacas nos cantos do ambiente e depois com uma linha as demais estacas, no meio do cômodo. Assim formando o lugar onde vamos fazer a mestra para a concretagem. Depois de todo o chão nivelado, é hora de ver onde vai precisar pôr ou retirar terra, para assim chegar na espessura desejada do concreto. Legenda Adriana Zanotto E para finalizar, coloque areia grossa ou pedra para que o concreto não venha ter contato diretamente com a terra, ok? Legenda Adriana Zanotto E por fim, uma compactada levemente com um soquete para que essa areia não venha ficar solta. No próximo vídeo, nós vamos estar demonstrando como executar esse contrapiso. Essa foi mais uma dica dos irmãos da obra Araraquara. Não esqueça de deixar o like e se inscrever e acionar o sininho para receber novos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.